A 98FM tem os melhores ouvintes e a gente pode provar! 98FM, bom dia! E que posso ajudar? Bom dia, bom dia, bom dia! Dia lindo, dia lindo, dia lindo! Apareceu, né, Célia? Fala, Juliano Caralho de Carvalho! Ei, o que é 98FM? Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom! Jackson, você vai tocar meu áudio? Jackson, você vai tocar meu áudio? Sim ou não? A 98FM tem os melhores ouvintes e a gente pode provar! 98 é tudo de bom, tá guardado no coração! É verdade! Dale, 98, é tudo de bom! Dale, dale, dale! Bora, valeu! Ah, uhul! Bom dia, bom dia, cavalo de teto! É o baiano doido na escuta aí, sempre na menor de Curitiba! Tamo junto, cavalo! Só tem maluco doido aqui no quebra-gelo! Ah, uh, uh, uh! Manda um oi pra ele! Oi, Jackson! Oi, Jackson, tudo bem? Aqui é o Alexandre e o Júlia! Ok, Alexandre! Grande abraço pra você! Grande abraço e pros ouvintes, pra vocês e tudo de bom! A 98FM tem os melhores ouvintes e a gente pode provar! Grande Pedrão! O morcegão favorito de todos, beleza? Alô, prévio, seu cretino! Ô, já vi, só quero ver se eu tô com o nome no seu bloco, porque eu não ganho mais nada aí, cara! Bora, 98! Estamos na escuta! Não vai, caos, tá escutas de bom! 98!